Bom dia! Então, nós estamos aqui na Costa Rica, hoje dando uma descansadinha com os nossos netos e filhos, gerros, são uma delícia, são as três filhas dos três gerros, os nove netos, estão aproveitando muito. E eu queria mostrar pra vocês o que eu trouxe, né? Na realidade, mostrar, na realidade, o que a gente queria mostrar pra vocês é como se usa no dia a dia, na vida regular, no estilo de vida, né? Porque às vezes a gente fica falando, 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 parece que é uma coisa teórica. Não é, são produtos, são óleos pra usar no dia a dia, pras mais diferentes necessidades que a gente tem no dia a dia, né? Olha, nós estamos na casa de uns amigos, que é uma graça essa casa, tá? Olha só, eles alugam essa casa aqui na Costa Rica e pra nós eles emprestam, que são muito queridos. Olha a delícia que nós estamos aqui. Mais vagar, pra as pessoas verem, né? Mais vagar, então tá, ó. Essa casa aqui tem quatro quartos, três quartos, a outra casa do lado tem mais três quartos. Então nós estamos aqui, ó. São seis quartos aqui. Nós estamos, e mais, é gigante a casa, tá? Metade da família num ladinho, a metade da outra família num ladinho. Aqui tem muito americano, tem um condomínio de americanos e nós estamos a poucas, a 500 metros, não, mil metros da Playa Hermosa, uma das melhores praias de surf aqui da Costa Rica. E a cidade grande do lado é a cidade de Racor. Nós estamos aqui no Oceano Pacífico, é um lugar muito turista, de muitos turistas aqui, muitos americanos vêm, né? Nós viemos hoje pra Manoel Antônio, a reserva natural mais bonita aqui do país. Nós a gente vai, na semana que vem, vai mostrar pra vocês que é um lugar muito bacana. A Costa Rica é um lugar de belezas naturais intocáveis, assim, por isso que muitas pessoas gostam de outdoors, coisas na rua, fora, bichinhos. Gente, é assim, ó, a gente imaginar Florianópolis há 40 anos atrás. É, 50, sei lá. Então, é bem natural, uma delícia aqui. Bom, tem iguanas em cima do telhado, deixa eu ver se eu consigo mostrar as iguanas, depois eu mostro pra vocês. Tá cheio? A nossa casa aqui é cheia de iguanas, eles ficam aqui brincando com as crianças amas. Tem três lá, elas adoram lagartilha, literalmente lagartilha. Deixa a hora que abrir o sol aqui, a gente vai estar falando, vai estar cheio de iguanas, eu vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como é que a gente traz, tá? Como é que a gente usa esses óleos nas nossas viagens? Eu não vivo mais sem, vocês sabem disso, né? Há sete anos que eu consumo, gosto, amo e faz muito bem pra minha família, tá? Então, assim, ó, essa bolsinha eu compro da Oils in My Life, vocês podem entrar ali. É uma amiga nossa de Belo Horizonte. É só entrar no Instagram dela, Oils in My Life, e ela tem esses modelos maravilhosos. Esse é um dos modelos, tá, pessoal? Esse é um dos modelos, ela tem muitos modelos bacanas. É, e eu adoro esse por quê? Porque a gente não vive mais sem o nosso difusor. Então, dentro dessa bolsinha, segura a bolsinha pra mim, amor. Ó, dentro dessa bolsinha, o que eu trago? Meu difusor, tá? Que eu adoro. Esse é o difusor. Ele já tem assim, ó, meu difusor da Duterra, que eu adoro. É, ele é um difusor prático pra uso caseiro e pra viajar. No caso, a gente tem uns difusores maiores, que a gente tem peças maiores, né? Vocês estão vendo que eu não viajo sem o meu óleo de cocô fracionado? Aí vem os 10 olhos que a gente ama. Eu sempre falo pras pessoas, quando você vai se cadastrar na Duterra, e nós vamos deixar um link aqui embaixo pra você, se você quiser se cadastrar na Duterra, eu já vou deixar o link colocado aqui escrito. Eu me cadastrei 7 anos atrás, e o que que é legal? Eu compro da Duterra, a Duterra entrega na minha casa. Eu não tenho que ter atravessador, nem ficar encomendando a Alexandre, nem encomenda pra mim, não. Eu entro lá no site e venho direto pra minha casa. É, e no caso, um tremendo de um desconto, 25%, tá? É, quando você compra direto da Duterra, você já paga 25% do barato. Outra coisa, como a gente já tá há algum tempo fazendo, alguns meses, a gente ganha 25% de desconto e mais 30% em bônus. Por exemplo, esse mês, como nós queríamos ganhar o Frank Science, Frank Science custa quase 400 reais. Então, se nós comprássemos 850, 900 reais, a gente ganharia, nós ganhamos esse mês 25% de desconto. Nós ganhamos o Frank Science, que custa quase 400 reais, tá? É o óleo, um dos óleos mais importantes que tem, e ele não é um óleo do barco. Ele potencializa ação de todos os óleos, na verdade. Então, um óleo potencializa ação do outro, e esse aqui é sensacional. Bom, peraí, deixa eu terminar. Então, nós ganhamos o Frank Science, nós ganhamos o óleo do mês, que eu me esqueci, eu acho que é o Peppermint in Rolon, que é mais 100 reais. E nós ganhamos mais 30% de bônus, ou seja, desses 200 pontos, dá mais ou menos 200 dólares, nós ganhamos 30%, ou seja, 60 pontos para o mês que vem comprar pedido. Vocês entenderam? Então, 25% de desconto. Nós ganhamos um óleo de 400 reais de graça, nós ganhamos mais um de 100 reais de graça, e ganhamos mais 30 pontos, mais 30%, que é mais 60 pontos, que vai dar mais ou menos uns 250 reais em óleos para ganhar de graça, para compartilhar, para vender. Então, existe muito incentivo na parte do negócio também. Como eu estou com nove netos, é claro que eu trouxe o kit infantil, a gente não vive sem o kit infantil. Hoje eu quero ver se eu faço um filmezinho deles explicando como é que a gente usa esse kit, que é uma graça. Olha isso, os óleos vêm em chaveirinhos. Olha a graça desse kit, tá? É, vai ter que ser uma parte em inglês, que seis deles só falam em inglês. Ah, mas eles... E a Nicole e o Lucas e a Nath falam português, mas a Nicole e o Lucas já estão ficando craques em inglês. Eles estão mal lá. Eles são craques nos olhos, né? A Nicole, vocês estão acostumados a ver ela falar. Em inglês também, é. Ela está craque nos olhos. Ela está fazendo uma escola bilingüe, né? Então, ela já... A fazer propaganda aqui da Maple Bear, que é uma franquia canadense, e ela, em quatro meses, ela está se comunicando super bem com os primos já. Bom, gente, então deixa eu explicar para vocês o que eu trouxe, tá? O Olíbano nunca sai da minha vida, né? Eu já disse para vocês, eu tenho um pouquinho de síndrome do pânico. Então, que é normal, às vezes as pessoas têm, vocês podem usar o Olíbano. O Olíbano, eu usei esses dias, uma paciente começou a convulsionar na minha cadeira. Na hora que eu fui deitar a cadeira, ela sentou, na hora que... Vocês sabem, eu sou dentista, né? Eu fui deitar a cadeira, ela começou a convulsionar. Na hora eu me lembrei do Olíbano, passei o Olíbano nela. Gente, em dois minutos ela estabilizou. Claro que a gente não continuou o tratamento, mandamos ela para o médico, para o hospital. Até porque convulsão, já fica a dica, pode ser sintoma de... Opa, mexi na mesa aqui. Pode ser sintoma de muitas doenças. Então, a gente, quando alguém convulsiona, a gente já manda direto para o hospital. Mas, na hora estabilizou, ele é sensacional. Então, para quem convulsiona, para quem tem síndrome do pânico... Ah, não, mas eu tenho síndrome do pânico, eu passo como? As pessoas me perguntam. Olha aqui. Pega aqui um pouquinho, massageia no teu peito. Gente, isso aqui é o paraíso na terra, tá? O cheiro dele é um cheiro do paraíso, tá? E ele potencializa. Hoje, por exemplo, o meu netinho acordou com muita tosse, espirrando muito. O que eu fiz? Eu peguei um breathe. Deixa eu até achar onde é que está o meu breathe. Peguei o breathe, peguei o Olíbano e passei no peitinho. Os antigos já diziam, tudo que você passa na frente, você passa atrás. Passei no peitinho, passei nas costas e massageiei o pé. Ele já está lá bem, não está mais nem tossindo, tá? Parece milagre, parece. Não é, a natureza agindo ao nosso favor, tá? A gente trouxe o ongade, que eu não vivo sem meu ongade, né? Pode ser assim ou pode ser em vidrinhos assim, tá? E o ongade roll-on para criança é sensacional, porque você passa aonde ele está para aumentar a imunidade. Hoje eu vou ter que passar em todos. Tinha um espirrando, vai passar para todo mundo. A gente usa muito, como a gente viajou muito, a gente viaja muito, a gente sempre usa ongade antes de entrar no avião. O avião é um lugar extremamente contaminado. As pessoas com gripe, sujeira, viagens longas, fechadas. Então, como a gente fez uma viagem longa de Porto Alegre para São Paulo, São Paulo, Panamá, Panamá, Costa Rica, então nós o tempo todo usávamos o ongade, porque ele é antibactericida, anti-germicida, ou seja, ele te protege, né? O melaleuca é excelente para qualquer machucadura, fungo. A melaleuca é uma árvore do sul da Austrália, ela é sensacional. Pena aí, todo mundo está em época de praia agora no Brasil, então sempre andem a melaleuca. Para fungo, coisa de pele, qualquer coisa de pele, melaleuca. E é bom assim, dessa forma mesmo. Ou compra o vidro, Rolão, ou compra o vidro e dilui em óleo de coco, que a gente também já várias vezes explicou como dilui. Alguns a gente dilui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu estava... E, ó, um óleo potencialização do outro, tá? Eu estava com... Como é o nome daquilo que tinha? Eu tive aqui. Psoríase. Psoríase. Com cotovelo. Ó, já está curada a minha psoríase. O que que eu fiz? Eu peguei com um óleo potencialização do outro. Semana passada, né? Semana passada, duas semanas. Em uma semana eu coloquei. Ó, eu botei o Líbano, eu botei Balance, eu botei Sandor Lavaiano, botei Melissa e Lavanda. E a gente passa aqui, ó. Em uma semana está curado, tá? Então, gente, nesse vídeo nós vamos dar algumas dicas, porque está quase estourando nosso tempo. Daqui a pouco nós vamos dar mais. E eu trouxe o Lavanda aqui ontem de noite, eu dei banho nas nove. Antes de dormir, eu fui lá, passei bastante Lavanda. Eu trouxe um monte pra eu passar bastante neles. Porque o Lavandinha ajuda eles a relaxarem. Então, vocês estão vendo que na viagem eu trago muito rolão, porque eu estou com as minhas crianças aqui, né? O Peppermint, que não pode faltar, que tem muito mosquito. Então, o que que a gente faz? A gente deixa o difusorzinho ligado na casa o dia inteiro com o Peppermint. Tá? Eu boto o Peppermint e limão, tá? Fica uma delícia o Peppermint e limão. Espanto, os mosquitos, eles nem entraram na casa. O limãozinho aqui, a gente tem muito sol, né? E sabe que o limão não deve ser usado no sol. Então, eu trouxe, mas eu tenho usado muito ele no difusor. E o Tangerina também é muito bonito. O Tangerina é maravilhoso, eu adoro botar na água, fazer uma água saborizada, tá? Pode dar uma cheiradinha pra se acalmar também, né, pô? E o Deep Blue, porque tá todo mundo fazendo muito exercício aqui, né? Vai todo mundo precisar de um Deep Blue depois nas costas, pra relaxar, pra tirar a dor. Os gris vão todos surfar, os meus geros são todos surfistas, vão todos surfar. Então, a gente vai precisar muito do Deep Blue também. Então, depois a gente vai gravar mais vídeos pra vocês, explicando os olhos infantis. Se você quiser, se cadastra aqui embaixo, nós vamos deixar o link aqui pra você. E a gente tá à disposição pra ajudá-los aí, tá? Isso, pra quem souber, como se não conhece do TRQ comprar produtos, a gente vai deixar o link que vai direto no site. Um abração pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.